Música Sabias que já podes comprar uma camiseta estampada com o nome do teu artista? Isso mesmo, temos camisetas disponíveis a preços acessíveis estampadas com o nome de Professor Lai, Mr. Ama, Dama Ija, Yasu Leif, Big Z, LCN, Be Crazy, Marisa Bragança, Tony Fernando e muito mais. Escolha o seu artista favorito e ligue para 84-49-54-797 ou 84-75-86-234. Faça já a sua recomendação. Fica a par dos nossos programas. Você é o ministro da cultura. Faz o ok. Você escreve. Hora da bagunça. Saudações, bem-vindos ao programa Hora da Bagunça. Muratini Mitekosawis. Consultor o médico. Seja bem-vindo a mais Consultor do Médico 21. Nosso Papo. Ao programa Nosso Papo. Aqui, na Geração 21 TV, o teu canal de primeira online. Arinami Info Tecnologia Limitada. Uma empresa dinâmica comprometida em trazer soluções no ramo tecnológico. Trabalhamos com serviços de informática, eletricidade, serigrafia e automóveis. Dentre os serviços oferecidos pela AIT, destacam-se Reparação e manutenção de todo tipo de equipamento informático e elétrico. Serviços de instalação elétrica, segurança e vigilância de edifícios. Serviços de fornecimento de material informático, eletrónico e acessores para automóveis, entre outros. Estamos localizados no Avenida do Trabalho, no Edifício de Grande Bazar, Cidade de Nampulé. Contacte-nos. 8468-7142 ou 876-7146. Info Tecnologias, Arinami 599, arroba gmail.com. Esperamos por si. Senhoras e senhores, sintam-se todos por mim cumprimentados. Bem-vindos ao programa Hora da Bagunça, da Geração 21 TV, onde nos encontramos num local muito diferente do habitual para conversar com um dos imbondeiros nacionais no que toca ao humor em Moçambique. Naturalmente, que é um jovem que faz rir. Eu, quando cheguei aqui, nesta estância hoteleira, quando cruzei ele, ah, eu só estava a rir. Mas, permita-me agradecer-te e, igualmente, apresentar a equipa que se faz presente neste local. Chama-se Faisal de Castro. Encontra-se na câmera. Meu nome é Ismael Trigo. Na assistência está Inés Quinane e Sussu. Portanto, hoje vamos conversar com este jovem que faz e como faz humor. É um jovem que veio visitar Nampula. E por isso que nós estamos aqui para, de certa forma, conversar e saber quais os planos para o ano de 2023. Nada mais e nada menos que falar desta figura incontornável no mundo do humor. War War, muito boa tarde. Bem-vindo ao programa Hora da Bagunça, da Geração 21 TV. Muito obrigado, Eduardo. Fiz a todos descomplementar que lá em casa. Meu nome é War War, como todos vocês me conhecem. Muito obrigado pelo convite, Ismael. E estamos aqui. Estamos aqui. War War, Nampula já é sua casa. Naturalmente que depois da beira, Maputo, vem Nampula. Sim, posso dizer que sim. É a quarta vez em Nampula? Se a memória não me falha, é a quinta vez. É a quinta vez? Uau. Hábitos bons que já colheu de Nampula nessas cinco vezes que chegaste. Bem, primeiramente dizer que o povo de Nampula, ou a população de Nampula em geral, são muito receptivos e sempre que venho cá, recebo uma caloria muito, muito agradável. Isso deixa-me bastante lisonjeado e sempre estou aqui. Já é casa, Eduardo. Já é casa, né? E já consigo falar algumas palavras de uma cua, né? Não, por acaso me ensinaram. Me ensinaram. Eu não sei concretamente o que é, mas eu gostei. Posso mostrar? Ah, pode, pode, pode. Maputo. Maputo. É uma palavra que te ensinaram aqui? Me ensinaram, Maputo. Ok, ok. Me ensinaram. Ok. Sim, sim. Amajove. Munihaua. Só que eu fiquei, fiquei perplexo. Mas gostei muito de Maputo. Gostaste muito de Maputo? Então, todos lá em casa. Ok. Tinha com Maputo. Maputo, Maputo. 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 Atenção, hoje estamos mesmo a conversar. Mas vou explicar. Maputo significa pelos, né? Significa pelos, mas não pelos de sovaco ou barba. Hã? São pelos de lá, de lá. Já eu não sabia. Não sabia? Mas não é Maputo, é isso? Sim, sim, é isso. E para além de, você sabe complementar uma cua? Sim, sim, sim. É como? É rale. É rale, né? Salá, uau, uau, uau. Não, totalmente. Parabéns-se. Sim, estás de parabéns. Estás de parabéns. Guaro, guaro. Sabes que atualmente, quando falas de humor, é indiscutível saltar a província de Sofala. Neste caso, os fazedores que lá se fazem presente, estamos a falar de Mbualu, de Chef Gaff, de tantos outros humoristas que vêm de Sofala. Como é que se sentes em ver diferentes províncias atualmente a fazerem humor? Por exemplo, temos Niaça, o Tio Iado, temos aqui o Nampula, o Alci, temos Maputo, já estão a surgir aí algumas figuras. Como é que se sentes quando vejas esse núcleo de humor em diferentes cantos do país? Bem, é muito positivo, primeiramente. Falando mesmo de Lixinha, há pouco tempo tivemos uma... Um intercambio, sim, sim. O Tio Iado esteve na beira, num stand-up, e foi muito positivo. Olhando no humor, eu digo que é satisfatório, porque não é só beira onde tem humorista, também Nampula, Tema, Couto, Tema, Tema. Isso é muito bom. E dá mais um impacto muito positivo, porque podemos dar um intercambio, troca de experiência, e trabalhamos nesse contexto. Estamos satisfeitos, estamos a gostar. Estão a gostar. Uaru Uaru, em falar de gosto, qual é o momento mais feliz que o Uaru Uaru já teve em torno da sua carreira, nesta perspectiva do primeiro ano que entrou a fazer humor, até então neste ano aqui, de 2023? Bem, foram muitos marcantes da minha vida. Mas o principal marcante, que mais te marcou na positiva? O principal marcante, se a memória não me falha, não é? Sim, sim, pode tomar, pode tomar. Mas uma vez isso é água, não é? Em, qual é o principal mais marcante? Bem, me lembro uma vez que eu estava, estava voltado de uma viagem, acho que eu, tivemos a oportunidade de, não temos muito. Na vida, nós não ajudámos as pessoas para mostrar, mas com pouco é que nós temos, podemos fazer a diferença. Eu me lembro que uma amiga minha, né? Ok. Nesse caso, pediu... Pedeu? Pedeu, pediu, pediu uma ajuda. Ok. Nós ajudámos o que nós tínhamos. Sim, sim. E nos sentimos bastante lisonjados, porque era pouco, mas nós ajudámos. Sim, sim. E um dos momentos que eu também pude debatir, um dos momentos mais maravilhosos da minha vida, foi quando, na cara aí, é isso, não é? Sim, sim. Foi quando recebi uma profecia de Deus. Ok. Eu não vou falar aqui, essa parte da igreja. Ok, ok. Eu não posso manifestar a gorra. Atenção. Sentimos, preto fã, pô. Ok. Muito bom. Ok. E foi um dos momentos muito maravilhosos da minha vida. Uau. Então, para sempre irás carregar. Para sempre irás carregar. Uau, uau, a sua principal fonte de inspiração no mundo de humor, qual é? É... Nacional ou... Nacional e internacional. Dois locais, ou dois nacionais e dois internacionais. São muitos que eu admiro e aprecio bastante o trabalho deles. Ok. E dizer que sigo eles como exemplo. Tem o Jambi Alu, o Akalelo, o Chef Gassi. O internacional temos o Jimaro Vemba. Ok. O costume dele, dos trabalhos dele. Ok. Um humorista que me inspira bastante e me dá força de vontade de continuar por acreditar que um dia chegarei onde dois quiserem. E o nacional, dois, né? Sim, sim. O nacional, nós temos... São muitos. Temos na beira, temos aqui. Na beira, nós temos o Jambi Alu, que eu admiro bastante. Sim, sim. Uma mulher muito batalhadora. Ok. Temos a Kalene, temos o Chef Gassi. Ok. E são figuras que nos inspiram e nos dão vontade de trabalhar. Ok. Temos também o Kevin Hart, só que vocês não entendem, ele é um homem. Não, mas é incrível. Desculpa, nem queria falar inglês. Ah, meu Deus. Fica tipo, não é gingar, não dá. É. 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 Sem falar de gingar, chegou uma certa fase que nós sentíamos que o Waru Waru estava a gingar para o Lil Wayne ou mesmo o Lil Wayne gingava para o Waru Waru. Havia uma rivalidade entre vocês e a maior parte das pessoas defendiam mais o Lil Wayne no sentido do Waru Waru quer aproveitar-se ou quer oportunar-se da visibilidade que o Lil Wayne está a ter no mercado. Como é que surgiu aquela vossa briga? Aliás, a briga que surgiu naquela altura. Eu nem sei se é sua ou dele. É, bem, primeiramente eu parabenizar o Lil Wayne, que está de parabéns dele. Admiro bastante os trabalhos dele. Ui, que... Admiro bastante os trabalhos dele. Não tenho nada contra, né? Sim, sim. Tanto mais que sou um seguidor dele. Sim, sim. Bem, eu não vi motivo algum de sair daquela rivalidade de Lil Wayne e o Waru Waru. Sim, sim. Tanto mais que eu não falei nada. Estamos a pedir para colocar o telefone do Waru no silêncio. Tanto mais que eu não falei nada. E eu só acordei uma manhã e recebi só notificações de pessoas dele. Lil Wayne falou de ti. Eu filetou Lil Wayne. Mas, no caso, eu falei mal dele sem me aperceber. Humildemente, eu pensei que é a minha senhora. Desculpa, o Lil Wayne, irmão. Sucesso para ti. Mas não tenho... Nada contra. Nada contra. Ele está de parabéns. Ok. Talvez ele tenha, né? Ah, ok. Não, está de parabéns, gente. Está de parabéns o Lil Wayne de Moss. Waru Waru, quando chega a Nampula, Sentes que o público de Nampula reconhece o Waru Waru com a dimensão do Waru Waru? Sim, sim, sim. Eu conheço. Existe este amor? Muito, muito, muito. Ok. E qual é a coisa que mais ouve de Nampula quando está na beira ou quando chega aqui em Nampula? Bem... Qual é a coisa que mais ouve? Né, eu, quando estamos na beira, dizem que Nampula procuram mulheres que procuram homens para eles dormirem, né? E eu gosto, né? Mas sempre quando venho cá, o rapaio, sempre me bastante, né? E eu, quando eu cheguei... Quando chegaste, é? Quando eu cheguei, eu perguntei para o jovem que veio nos buscar no aeroporto. Irmã, dizem-me uma coisa, é verdade que procuram homens com mulheres de Nampula? Eles dizem, ah, procuram, procuram. Eu disse, ok, mas tem que ir no Mutianas, eu não sei. Mutianas é ok, hein? Mutianas ou mulheres? Mutianas? Tem um sítio designado, de acordo com qualquer pessoa me explicou. Tem um sítio designado. Que denomem Mutianas? Sabias que já podes comprar uma camiseta estampada com o nome do teu artista? Isso mesmo, temos camisetas disponíveis a preços acessíveis, estampadas com o nome de Professor Lai, Mr. Ama, Dama Ija, Yasu Leif, Big Z, LCN, Be Crazy, Marisa Bragança, Tony Fernando e muito mais. Escolha o seu artista favorito e ligue para 84-49-54-797 ou 84-75-86-234. Faça já a sua recomendação. Fica a par dos nossos programas. Você é o Ministro da Cultura. Faz o que? É, você escreve! Hora da Bagunça. Saudações, bem-vindos ao programa Hora da Bagunça. Muratini Mitekosawis. Consultor Médico. Seja bem-vindo a mais Consultor Médico 21. Nosso Papo. Aqui, na Geração 21 TV, o teu canal de primeira online. Arinami Info Tecnologia Limited. Uma empresa dinâmica comprometida em trazer soluções no ramo tecnológico. Trabalhamos com serviços de informática, eletricidade, serigrafia e automóveis. Dentre os serviços oferecidos pela IT, destacam-se Reparação e manutenção de todo tipo de equipamento informático e elétrico. Serviços de instalação elétrica, segurança e vigilância de edifícios. Serviços de fornecimento de material informático, eletrónico e acessores para automóveis, entre outros. Estamos localizados no Avenida do Trabalho, no edifício de Grande Bazar, Cidade de Nampulé. Contacte-nos 84 68 71 402 ou 87 68 71 406. Info Tecnologias Arinami 599 arroba gmail.com Esperamos por si. Você quer falar outra coisa, né? Ei, 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 ei! Não! Dizem que em Nampula as mulheres procuram homem. Aham. Porque há escassez de homem em Nampula. Aham, sim, sim. Sim, sim. E nós ouvimos, ok, vou para Nampula, vou procurar. Ok. Espero que elas me procurem, mas não é isso que acontece. Aham. Isso é bastante injustiçado com isso. Ok. Sentes que o Oro-Oro é o único que não é procurado com as vocianas? Quer ver, acha comigo? Aham. E se ela issovesse o que eu carrego? Aham. Nem haveria onde... Nem haveria onde negar. Nem tampouco. Ok. Estariam cheias de moças na porta. E não, oi, 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 uma foto, mas... Ok. Não me dão bolas que eles não gostam de ver. Ok. 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 Vamos assistir mesmo a esta partida. O Oro-Oro. Peço para poderem silenciar o iPhone do boss Oro-Oro. Vamos lá. O Oro-Oro, mesmo quase na reta final do nosso programa, eu queria saber do Oro-Oro. Se existem cantoras que tanto aprecias no sentido de envolver-se, né? Por exemplo, nacionalmente. Se existem cantoras que tanto aprecias nacionalmente. E se existem, quais cantoras o Oro-Oro aprecia como mulher? Como mulher? Sim. Não como cantora, como mulher. Não como cantora, como mulher. Mãe, 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 mãe. Mãe, 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 mãe. Não sei muito, já sabe quem é? Ok, a Dama Ija, ok? Canta, ou não? Não, eu? Se cantou ou você cantou a Dama Ija? Não, eu cantou, é gostado? É, é. Bem, não posso dizer que Dama Ija também, eu gosto muito dela. Espetacular. Eu acho que, principalmente quando ela... Mexe. Ai meu Deus, não quero falar. A Dama Ija, aqui, 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 são muitas, Anitta Makwawa, né, e podemos entregar dinheiro de terreno, dinheiro de blogo daqui. Quem? A Dama Ija, Anitta Makwawa. Anitta Makwawa, gosta de mulheres cheias, né, Warwar? As magras, acho que são melhores, acho. As magras é que são melhores. As coisas que vem com quantidade, a gente não sabe disso, né? Né? Sabe disso, né? Ok. Ok. Tá já, 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 tá já a ensinar-me. Gostas das... Yeah, yeah. Ok. Yeah, porque tu sentes um peso, né? Ok. Entendes, né? Ok. Tem um peso que se diz lá, aqui, tem sentido, e gosto, ai eu amo de verdade. Ok. Atenção, hoje estamos a conversar com um dos monstros de humor em Moçambique, chama-se Warwar, o jovem que dispensa a apresentação quando o assunto é comédia. Warwar, se fosse para deixar ficar aqui um conselho para Malta Jovem, qual é o conselho que darias, sabendo que a vizinha se acampanha, a vizinha se o final de ano, próximo ano vem novo ano, há muita falta de empregabilidade, há muitos problemas na juventude. Qual é o conselho que darias aqui como uma figura pública, alguém que sente que na verdade há muito rapto de crianças, há muita violação, há muita prostituição, vamos a isso. Tem que ser Warwar. Tem que ser Warwar. Pugilidade de sessão tem pessoas certa para isso? Rapto de Jéão e não gosto assim, é que tem uma crítica. Mas bem, é assim, a minha mãe sempre me ensinou na vida que temos que ser humildes. Ok. Temos que ser humildes, porque você não sabe que amanhã pode te ajudar. Não importa qual o nível que você está, a escolaridade, o trabalho, o cargo, mas na vida, seja humilde. Seja humilde e coloque Deus em frente de tudo o que tu fores a fazer. Porque é com Deus. Qualquer um pode fazer o que bem, entender, mas sem Deus a pessoa não é nada. Eu digo isso por experiência, digo isso porque Deus tem abençoado, me abençoou muito. Um dos momentos mais difíceis que eu tive, estava pensando que estava tudo. Ok, desmoronado. Desmoronado. Mas, graças a Deus, Deus mostrou outra perspectiva daquela. Então, graças a Deus, sou quem sou hoje, graças a Deus e seja humilde na vida, coloque Deus em frente e o resto vem depois. O assunto do trabalho ou o assunto da juventude, cada um sabe o que quer da sua vida, mas nós não podemos colocar o que cada um sabe o que quer. Não, não posso deixar o Ismael cair na cova porque o Ismael sabe o que está fazendo. Ok, ok, ok. Aprenda a compartilhar oportunidade com os outros. Sim, sim. Porque na mesma oportunidade, a pessoa pode gerar o que pode vir a te beneficiar. Sim, sim. Aprenda a apoiar teu amigo, mas seja humilde e coloque Deus em frente de tudo. Em primeiro lugar, coloque Deus, seja humilde e apoie os teus amigos. Há muitos jovens hoje em dia que fazem o negócio. Nós chamamos de vinho nos grupos. Ok, ok, ok. O Aro, posso estar lá e seguir em frente de tudo. Isso é um apoio. Porque daquele negócio que tu queres apoiar, amanhã pode pedir dinheiro emprestado daquela pessoa e vais usar. Sim, sim. Então, é muito bom. Sejamos humildes. Apoiemos uns aos outros e coloque Deus em frente de tudo. Em primeiro lugar. E vamos colocar Deus em primeiro lugar, mesmo nesta nossa reta final. O Aro, o Aro, em gestos de últimas considerações, existe mesmo esta pergunta por detrás de tantos aqui que estão a ver-nos. O Aro, o Aro, fora das câmeras, o que é que faz de forma especial? Bem, sou empreendedor. Empreendedor? Sim, empreendedor. Uau, uau, uau. Sou empreendedor, graças a Deus. Ok. E, já, estamos a trabalhar para a empresa crescer, para dar oportunidade para os outros. Eu sou empreendedor. Empreendedor. E só para terminar, o Aro, o Aro, essa questão, depois de eu fazer as coisas, vou sair do hotel, vou me enxutar. Que você sai daqui. Não, brincadeiras. Mas, o Aro, o Aro, já teve vários momentos que nós, de Nampula, de Nakala, de Montepués, de Malema, de Maputo. A nível nacional e internacional, reconhecemos que, na verdade, o trabalho do Aro, o Aro, tem sido isso. Lembra-se de um ganho muito grande que já te fez neste seu mundo do humor? Sim, lembro. Qual é o ganho mais alto que você disse que não? Esse ganho não contava, mas, graças a Deus, tenho isso, ou a nível material, ou a nível psicológico. Depende. O ganho mais alto que já te veste neste seu mundo de fama. Bem, graças a Deus, Deus abençoou. Nós estamos a pensar, como eu disse, tive a oportunidade de comprar um terreno. Ok. Tive a oportunidade de começar, né, uma... Uma obra. Uma obra. Ok. Tive a oportunidade. Tive e tenho ainda oportunidades, né, estamos a trabalhar com empresas grandes. Sim, sim. Isso é muito marcante para uma pessoa que nem sequer um dia sonhava que teria uma obra própria. Ok. É muito grande para uma pessoa que, na vida, pensava que tudo estava desmoronado. Ok. Então, graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Deus tem nos abençoado. O Aruaru, já terminamos a nossa conversa, mas antes gostava que deixasses ficar as últimas considerações aqui para o público. Que canais, que vias nós podemos ter acesso ao Aruaru? Como é que nós podemos fazer para ter o Aruaru na minha província, para casamento, aniversário, batismo? Qualquer coisa que tenha a ver com o Aruaru? Bem, eu realmente quero agradecer a Deus por tudo que ele tem feito. Agradecer a todos os seguidores, a todos aqueles que têm apoiado o Aruaru de uma forma direita ou indireta. Agradecer a minha equipe de trabalho, porque não estou sozinha. Sim, sim. Agradecer a todos aqueles que acreditaram e acreditam em mim. Agradecer aos pastores, porque às vezes é muito bom aproximarmos aos pastores que têm que me dão conselho e não, isso é certo. Opa, é uma longa história, né? É, bem, é só me seguir, para quem quiser seguir, né? No meu Instagram, KingwarasMeninoDoce. O Facebook, Aruaru. TikTok, Kingwaras. Twitter, o Aruaru, é... Uma pergunta só é isso, né? Sim, sim. Ah, é só isso. Não quero mandar beijo para as mulatas, porque nós sabemos... Por acaso, eu sinto-me bastante indignado, não esperava isso. E uma das coisas que me falaram é que na Pula tem muitas mulatas. Nem sequer vim, nem sequer uma. Não sequer viste nenhuma? Talvez depois, né? Daqui a pouco. Ah, ok, ok. Ah, 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 vai, vai. Ok. Eu quero agradecer a todos. Muito obrigado, família. Deus abençoe a todos lá em casa. Beijo. Beijos. Muito obrigado, Aruaru, por ter aceito o nosso convite. Nesta altura onde veio visitar a Nampula e nós estamos aqui para, de certa forma, saber daquelas novidades que você, direta ou indiretamente, tem curiosidade. Vou e prometo regressar aqui no próximo sábado com mais de uma hora da bagunça. Meu nome é Ismael Trigo, diretamente dos Estados Unidos, Dinamo Tecaliu, eu venho. Comigo esteve Faisal de Castro e Neskinane, que esteve na assistência. E, igualmente, a Suneira. Prometemos regressar aqui no próximo sábado. Porto-se bem. Bom final de semana. Fica a par dos nossos programas. Você é o ministro da cultura. Faz o que? Você escreve. Hora da bagunça. Saudações, bem-vindos ao programa Hora da Bagunça. Muratini Mitekosawis. Consultor Médico. Seja bem-vindo ao mais Consultor Médico. Nosso Papo. Ao programa Nosso Papo. Aqui, na Geração 21 TV, o teu canal de primeira online. Sabias que já podes comprar uma camiseta estampada com o nome do teu artista? Isso mesmo. Temos camisetas disponíveis a preços acessíveis, estampadas com o nome de Professor Lai, Mr. Ama, Dama Ija, Yasu Leif, Big Z, LCN, Be Crazy, Marisa Bragança, Tony Fernando e muito mais. Escolha o seu artista favorito e ligue para 84-49-54-797 ou 84-75-86-234. Faça já a sua recomendação. Arinani Info Tecnologia Limited Uma empresa dinâmica comprometida em trazer soluções no ramo tecnológico. Trabalhamos com serviços de informática, eletricidade, serigrafia e automóveis. Dentre os serviços oferecidos pela IT, destacam-se Reparação e manutenção de todo tipo de equipamento informático e elétrico. Serviços de instalação elétrica, segurança e vigilância de edifícios. Serviços de fornecimento de material informático, eletrónico e acessores para automóveis, entre outros. Estamos localizados no Avenida do Trabalho, no edifício de Grande Bazar, Cidade de Nampulé. Contacte-nos 84-6871-402 ou 87-6871-406. Info Tecnologias Arinani 599 arroba gmail.com Esperamos por si. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho